Pouco de Taiobeiras, chegamos num momento difícil em relação à questão da saúde, em relação à Covid, os números são absolutamente descontrolados e nós procuramos o Hospital Santo Antônio, e aqui da pessoa doutora Giovanni, que representa muito bem o hospital, a classe médica, que trabalha no CTI há tanto tempo, que cuida da questão da Covid no nosso município. A gente veio buscar dela uma palavra da atual situação, da realidade justa, nua e crua, do atual momento que nós estamos vivendo. Gostaria que ela nos falasse, doutora, o que a senhora está vivenciando, qual a perspectiva dos próximos dias, o que a população tem que se preparar, como ela tem que colaborar para que a gente possa, de alguma forma, sair o mais ileso possível dessa situação. Sim, olá a todos, como o Deneval falou, infelizmente esse momento que estamos passando não é o momento que gostaríamos. As notícias que nós viemos trazer aqui hoje realmente são notícias tristes, assustadoras, realmente caóticas. Há poucos meses atrás eu cheguei a fazer um vídeo achando que estaríamos já no caos, Deneval, e hoje estamos vendo que aquele momento não era ainda uma situação de caos. nos últimos dois a três dias nós chegamos ao ápice, ao esgotamento dos nossos leitos de internamento aqui no Hospital Santo Antônio de Itaio Betos. Não só esgotamento de leitos de CPI, COVID, como esgotamento de leitos de enfermaria, COVID, esgotamento de leitos de SUS e particular, Deneval também. Então, não fiquem tranquilos, às vezes, a população que acha que não vai precisar do SUS e que vai ter condições do atendimento particular e que vai ter acesso porque também estamos lotados. No momento de crise, não se existe leitos SUS em particular, são leitos, leitos para vidas. Então, estamos lotados. Com o nosso CTI adulto geral, que atende as demais doenças, também lotado, sem leitos no momento. E para agravar, estamos com a nossa estrutura de emergência, de pronto-socorro, também com pacientes internados em leitos de pronto-socorro, que não é o ideal, por falta de leitos de enfermaria, de leitos de CTI COVID e de leitos de CTI adulto, porque as outras doenças também não param de chegar. Nós não estamos recebendo só pacientes com COVID, estamos recebendo pacientes com outras doenças também que precisam da nossa assistência. Então, realmente, chegamos a um momento de falta de leito, de ambiente físico. Não estamos falando nem de materiais, de equipamentos, de medicamentos, de ambiente físico para isso. Nossa estrutura também humana, recursos humanos também estão fadigados, né? Nosso número de funcionários aumentou muito recentemente. O doutor Nicolas falou que nós tivemos um aumento de número de funcionários e que mesmo assim não está sendo suficiente. As equipes têm dobrado turnos de trabalho. As equipes veem seus familiares adoecendo, veem seus amigos adoecendo. Isso gera um estresse emocional, um desgaste emocional e físico também muito grande. Então, nesse momento, a gente pede a colaboração de vocês. Hoje pela manhã, nós nos deparamos com essa situação aqui no hospital. Pacientes aguardando para serem internados na enfermaria por ausência de leitos. Pacientes aguardando no pronto-socorro o surgimento de uma vaga de CTI, tanto CTI adulto quanto CTI COVID. Logo pela manhã cedo, hoje, nos reunimos. Conseguimos viabilizar a abertura de mais alguns leitos de enfermaria. Então, esses pacientes que ainda não estão tão críticos, a gente já conseguiu alocá-los dentro do hospital, num ambiente adequado. Eles já estão saindo de pronto-socorro, indo para a aula de clínica médica e de clínica COVID. E estamos ainda com os pacientes críticos, graves, aguardando vaga em CTI COVID e em CTI adulto. E no atual cenário, essas vagas, provavelmente, só devem existir em decorrência de óbitos. De óbitos. E é o que nós não queríamos e não queremos. Nós não queremos ter que colocar a mãe de alguém porque o pai de outro faleceu. Inclusive, surgiu, acabou de surgir um leito por um óbito. Acabou de surgir um leito de CTI COVID, infelizmente, por um óbito. Então, isso nos deixa muito tristes. Isso não nos traz uma alegria de levar um paciente para lá. Isso nos traz uma tristeza. Então, não é momento de a gente ficar questionando quem está certo, quem está errado. O que deve ser feito, o que não deve ser feito. O que sabemos e a realidade que deve ser feito são as medidas de higiene, uso de máscara, distanciamento. Cuidem-se. Já conseguimos uma vacina. Falta pouco, né, Denival? Falta pouco. Quem sabe, daqui a mais alguns meses, conseguiremos uma situação mais tranquila, mais amena. Então, esses próximos dias é essencial que a população também nos ajude. Sabemos das dificuldades de todos. Mas precisamos da colaboração de vocês também. Aqueles que jogaram pedra, aqueles que usam a internet para denegrir, para exaltar, para falar coisas, para multiplicar fatos que não são verdadeiros. Invertem, façam o contrário. Se responsabilizem. Se estão buscando ônibus, já vejo a notícia populística, que não ajudem em nada, repense, nos ajude nesse momento, né, doutora? Sim, chama para si a responsabilidade. Chama para si, usa o seu poder de convencimento, a sua rede social, do seu vizinho, para dizer, olha, precisa usar álcool gel, precisa manter distanciamento, precisa usar máscara. Quem pode, fique em casa, não façam festa. Os próximos 15 dias serão terríveis. Essa é a palavra certa. A gente que está lidando todos os dias, a gente vê o crescimento exponencial, as perspectivas, as expectativas quais são. Não são das melhores. Quem vê televisão, vê a rede social, está vendo que o Brasil inteiro está na situação. A gente não é uma ilha, a gente está no meio de uma região, no meio do Estado, que está colapsado em todos os hospitais da região, em Montes Claros, Belo Horizonte, aqui a região, a micro região de Pirapora, Parzeira de Minas, Janaúba, não existe vaga. CTIs estão lotados, é a última instância, as enfermarias lotando, os pronto-socorro lotando. Os casos por dia, que eram cinco, seis, a semana passada, está chegando a cinquenta, é mil por cento. Exponencialmente. É mil por cento. Gente, por favor, vamos inverter, vamos inverter. Aquele que fez pressão, que luta pelos seus direitos de ir e vir, nós entendemos isso. Aquele que tem que pagar as contas. O comerciante que não é o culpado, entendendo a situação de cada um. Acima de tudo está a vida. Aqueles que não concordam, apresentem uma solução. Soluções mágicas, tem na internet, na rede social, dezenas, milhares, tudo sem fundamento. A única saída técnica, que a senhora pode representar e conhece, nesse momento, que nos resta, é exatamente o comprometimento, a responsabilidade de cada um. individualmente, seja um gigante. Multiplique o seu conhecimento, a sua informação, sua rede de contato, o seu discernimento e a sua responsabilidade para convencer pelo menos uma pessoa, o seu vizinho ou da sua família, a fazer o que nos resta. Que é o isolamento, usar máscara, ficar em casa quando necessário. Os que tiveram que trabalhar e precisa, a vida não para, que vá com responsabilidade. Tomem os cuidados. Tomem os cuidados. Trabalhem com os cuidados. Trabalhem com os cuidados. Vamos, pelo menos um, tomar conta de mais um. Exatamente. Eu acho que é a Taiobeira solidária. Vamos formar uma corrente de solidariedade forte, em detrimento do que mais importante, o que mais importa. O que mais importa é a vida. Sem dúvida. Agradecemos mais uma vez e, assim, de coração, esperamos trazer boas notícias, sabe? Trazer notícias de que os leitos, a rotina hospitalar, os casos estão reduzindo, que a vida vai voltar ao normal. Temos esperança disso, sim. Não perdemos a esperança, mas nesse momento a gente precisa ser realista. Precisamos ser realista e precisamos informar a vocês o que estamos passando aqui. Lutar com as almas que temos. A consciência, o bom senso, a solidariedade. Acho que é isso. Obrigada a todos. Obrigado a todos. A consciência, o bom senso, o bom senso, o bom senso, o bom senso, o bom senso.